Olá da Glitch, como é que cês tão? Mais uma vez aqui com o Spider-Man, um jogo de 2018 que foi lançado para Playstation exclusivo pela Insomniac e eu sou o Cerno e oi monjo. Gosto muito de vocês, me interrompem sempre. Mas é isso, galera, estamos aqui mais uma vez, espero que vocês tenham gostado na série, então não esqueçam de deixar o like e virem curtir comigo toda essa série gostosa que a gente está fazendo em homenagem a Miles Morales que vai sair em novembro. Menina, quase que cê me bateu. Como é que você joga esse jogo? Então, anunciaram esses dias que a pré-venda já vai acontecer e que o jogo de Miles vai vir plantando para Playstation 4, quanto para o 5 em novembro desse ano. E eu estou super animado, obviamente, porque eu quero bastante esse jogo de Miles, porque eu amei o jogo do Spider-Man. Eu vou morrer, galera. Blendei, peraí, blendei. Cara, que imunda. Então, eu estou realmente querendo bastante. E com isso, para homenagear a saga de Jesus, está maluco? Para homenagear esse jogo, eu vou morrer. Eu só vou começar bem essa gameplay. Está maluca? Ui! Está bom? Está bonzinho? Todo mundo acabou? Acabou? Não, está tirando mais alguém. Ah, gente, um homem ali, ó. Pronto. Agora sim. E agora, que a gente acabou com essa coisa, vamos lá. Continuar o modo de história que está bem legal. Eu gosto muito do modo de história desse jogo. Acho esse jogo um dos melhores jogos super-herói. Para mim, que é o melhor dentre todos que lançaram, incluindo, ó, tem aqui Vingadores. Se você não viu Vingadores, a gente está com uma série de Vingadores ainda que está saindo e está quase acabando e está bem legal. Então, vou lá que eu não só estou jogando o jogo, mas dando minhas considerações sobre ele também. E para onde é que a gente tem que ir agora, gente? Já falo para vocês deixarem o like, gente, só que eu esqueço. Deixem o like, galera, e comentem. Deixem-se à vontade para comentar tudo o que vocês quiserem. E seguirem a gente nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela palma, galera. A gente realmente ama muito vocês, muito vocês. Se você é novo aqui, se inscreve no canal e curte com a gente. Lives diárias e gameplays que acontecem semanalmente. Ah, eu te choroteio. Ah, eu acho que estão lidando bem, mas... Oi, galera. Me dá essa arma, menina. Toma, não quero explodir os outros. O que? Ui! Tá bom. Olha... Ah, me explodiram. Por que ninguém está fugindo? Ah, por que a arma dele foi para lá? Não, tem mais um cara ainda. Homem ou anjo? E cá bom. Cuidado não, amor. Acidentes de trabalho acontecem. A dona aranha acudei pela parede. Cadê a garagem? Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Eu acho que sim. Não vou mentir. Eu acredito. Lembrando que eu estou jogando esse jogo também, né? Dificuldade Suprema. Porque eu quero praticionar esse jogo. Ai, meu Deus. Perdão. Um anteprofissionalismo. Um anteprofissionalismo ele veio. Em nome de Jesus. Mas sim. Ah, lembrando que eu também estou querendo praticionar esse jogo. E... Por isso eu estou jogando na Dificuldade Suprema. Onde aparentemente os inimigos vão super dando. O jogo em si fica normal. Só que os inimigos vão muito dando. Por isso que eu tomei uma porrada e quase morri ali atrás. Alguém estava com pressa. Você acha? Ah, meu Deus. Achei que era uma pessoa anunciando o mesmo chegada. Não precisam de ajuda. Meu anjo. Que isso? Se feriu. Eu estou bem. Mentira. Mas você tem que achar o senhor Stendish rápido. Quem é Stendish? Aquele cara mascarado sequestraram ele ou forçaram a subir. Ele mora na... Aqueles caras ali? Tá bom. Espera aí. Desenhar. Não. Que bom que você está aqui. Eu não acho meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Eu preciso de ajuda do Marobriston, galera. Vai para a parede. Uh! Esse jogo é um jogo que eu acho que... Não envelheceu. Ele só tem dois anos. Mas ainda assim é um jogo que envelheceu muito bem. Tanto no sentido de gameplay quanto de história. Quanto de história em si. Uh! Energia para você, meu anjo. Energizada. Eu vejo que esse cara está meia hora me perseguindo. Ih! Acabou. Ahn... Cadê? Ah, você está... Ah, tá. Perdão. Ah, eu sei que tivesse acabado. Presente para o seu outro amigo, né? No caso. Cacete, menina. Tá maluca? Fazendo ondas. Ainda assim, quero entender o poder dessa gente. Que é elétrico, mas elétrico preto branco. Eu acho que é o Wing Young. Pera. Ui, ui! Errou, imunda. Pera aí. Muita gente. Bora dar um fim. Pelo menos em dois. Um. Dois. E... Foi. Não curti isso não. Muito adulto. E aí? Não pode tirar no amiguinho, é rude. Você não merece essa arma. Dá licença. Que confiscado. Pronto. Agora que todo mundo foi devidamente conhecido, lá vem mais um. Ah, um grandão de novo. Espera, vocês trabalham aqui também? Que coincidência. O quê? Eu sei que ele me bateu. Eu tava esperando o ano certo pra desviar. Tá maluca? Ah, acho que eu acho a cacete voando. Tá, ele é trocundada. Que pena. Foi me pegar, mas ficou ele é trocundada. Chocantes. Vem aqui. Levanta. Tá, nada você que eu queria bater, mas tudo bem. Chute. Na cara. Cadê? Cadê? Tá. Elevador não vai rolar. Eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Stealth. Eu desuria. Eu desuria, com certeza. Absoluto. Levanta. Levanta. Uh. Menina. Que susto. Eu só ia passar por ele correndo. Tá, vamos devagar, porque eu ia correndo, só que correndo... Ai, 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 ele vai dar descendo. Não vai me ver gostoso. Não vai. Eu realmente acho que eu não vou conseguir me ver só olhando pro posto de elevador assim. Ai, meu Deus. Por favor, que ninguém esteja chamando esse elevador em específico. Melhor ficar fora da luz. Ai, meu Deus. Calma. O que que é luz aqui que não é? Será que desce isso, gente? Ai, meu Deus. Pera, eu vou pegar você aqui. Vamos embora. Desceu. E subiu pelo meio. Ó, essa luz aqui. Eu tô vendo essa palhaçada. Essa saliência. Gostaria de falar que tem um elevador vindo. Que glória a Deus, ele para... Ele parou no momento certo. Pera aí. Tô chegando ali. Oi, tudo bom? Acho que aqui é só... Menino, a pé com os caras. Vamos morrer. Que é... Ó, ó, ó. O elevador passou por cima deles, gente. Pra fazer o quê? Ninguém mandou se meter em vídeo de bandido. Ai, meu Deus. Eu não sei se tá passando aqui na porta. Eu não sei se é luz da porta. Mas esse aqui tá. Eu não sei se é luz da porta, se é o reflexo. E... Fiquei tonto, mas vambora. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bora mais uma vez. Sim, também achei. E com o set... O quê? Ai meu Deus Quê? Gente, é isso que vocês fazem quando vocês Nossas coisas? Vocês se resolvem na porradaria? Achei bem rude Mas não me impediram, meus amores Ninguém me para Olha as pessoas aqui, ó Pronto e agora nada, para de fazer Estou chegando Não coloca, finge que não sabe, finge que você está nervosa Pô, que você é grande Tem você aqui Você aqui também No cocô, no sigilo Onde tem mais inimigos? Para lá tem mais Ok, você aqui Continue seguro enquanto eu te puxo para cima Quem te eleva, minha amor? Você tem que ficar perto de quem te eleva Deixa eu ver Tem aquele cara ali e tem outro aqui embaixo Aqui ele está em perigo Porque tem gente ali, tudo certo Esses dois estão aqui Um na frente do outro Eu acho que eu vou jogar Cadê? Isso aqui Que dê certo, Cristo Deu Espera, tem um cara ali Dá uma subida aqui um instantinho Só para a gente conversar Para saber como é que se essa vida de crime compensa Que droga Por que entrou tanta gente do nada? Espera Vem aqui Rapidinho Encapiçolada Gostosa Sobe aqui Um momentinho Vem você também Ah, 26 stuff é a melhor coisa do mundo nesse jogo Ali Não, ele está em perigo Porque tem outro cara olhando para ele Meu Deus Meu Deus Não, peraí Não, está maluca Caramba Nossa Eu fiquei nervoso Por que ele pulou do nosso Está maluca Aqui Pelo pé E falta um só Só tem aquele Porrada Minha filha Tenho que liberar o local Antes de falar com o Stendish Que? Não acabou? Menina Pronto Não, tem mais um Ok Agora foi Olha esse close Olha esse close Genial Tá bom Liberado Espero que o Stendish esteja bem Meu anjo Eu acho Ele está com a espada? É o que? Ui Não contava com essa minha astúcia do short Né, meu anjo? Espera que eu não acabei com você Volta aqui Agora sim Estamos Kits Uh Obra de arte Custando milhões Já que vocês querem estar no crime Estão tentando pagar vocês Tá que quebrou Mas eu acho que não tem problema não Arte abstrata Vocês falam que é um reconceito Isso é uma reinvenção Pou Vamos tentar de novo Uh Eu amo a corbacia A dona aranha subiu pelo elevador No caso No nome dessa missão Calma anjo O que eles queriam Só Históricos financeiros Meu Oi Como você sabe disso Ah Tá mentindo né Zoana O senhor Osborne Já injeta dinheiro nisso Há anos Mas Ele mantém o projeto em segredo Eu sou o único Que tem registros dele Ah E aí E agora É Você deu tudo Menina Gente o máximo Ah Eu acho que destruíram todos os seus elevadores Eu não tenho certeza Mas É Segura Ah Ah Senhor O senhor O senhor Queria o Márcio Homem Ele o que? Não tá nem vendo ele Acho que se ele abrir Se abrir assim Acho que a velocidade dele de queda Diminui Não sei Não sou paraquedista A adrenalina é sempre bom A gente vai ver na vida Assim a gente tem esse susto Faz a gente abrir o olho Olha Pra um poço de elevador Aqui é bem legal Tirando as chamas É Tirando o fogo E as chamas E a possibilidade da morte Iminentes Eu acho interessante Eu acho bonito Mas sim Eu esqueci Eu joguei esse jogo algumas vezes Mas eu esqueci O plot do bafo do diabo Eu não vou mentir não Mas depois falta na minha cabeça Porque é que nem Miles Eu não lembrava nada de Miles Eu lembrava que ele tava aqui Só que eu não lembrava o que aconteceu com ele Nos detalhes Eu lembrava que ele virava um meron E eu sei disso Porque tem essa cena na minha cabeça Só que Não sei como Não lembrava Mas aí lembrei O bafo do diabo também Porque ele sabe sobre o bafo do diabo Será que sabe? É Seja lá o que for isso aí É a marca Eu tô tentando descobrir Acho que tem uma pista De... Qual é o nome daquilo? É... Ele não pode falar Nomes Mas... Enxagou antes de bucar Pronto Ela desligou Eu gosto... É É É Exato Pera que não posso nem reclamar O que aconteceu com o incêndio? Ahn... Quase uma experiência de quase-mortes Tá bom... E os demônios? Eles queriam um nome Você tem caneta? Tenho Fala Doutor Isaac Delane Tá... Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse Deixa comigo Me dá um segundo Ah, antes que eu esqueça Você deixou o rastreador do Toomstone na minha casa Eu vou deixar no laboratório do Doutor Octavius Depois te conto o que achei do Delane Ok Valeu Enquanto a gente não tem nada para fazer Vamos desvagar pela cidade E esperar que tenha algum crime Oh, olha lá que tem Pera Oi galera Tudo bom Vamos sair do telhado Porque primeiramente não é seu telhado Ui, ui, ui Pera aí Vamos fazer um seguido Vamos jogar todo mundo para fora assim Ui É sério isso? Palhaço Não Não dá É o que? Tá maluca? Ah, essa é a ideia promissora Bota aqui Ei, você pode dar uma olhada em um negócio para mim? Não Mas se você pedir com o jeitinho Por que você tem uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terceiro? Tá, tô sabendo E se for uma bomba? Blá, blá, blá E? 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 Você poderia, por favor, dar uma olhada? Ah, essa é chique Aí a palavra mágica Espero que seja o projeto de ciências de alguém E nossa, que saudade daquele tempo Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real Ah, é realmente É mesmo que você seja daquele filme, Família do Futuro Eu sei, meu anjo Mas vamos continuar nessa principal Porque aqui a gente está tentando focar o máximo para a gente conseguir acabar antes do lançamento de Miles Morales Se eu permiti, se o senhor permitiu No caso, o senhor financeiro permitir Eu vou trazer para vocês o Miles Que eu estou muito animado para jogar Ai, meu Deus Chegando Você estava falando isso aqui mesmo? Perdão Achei o discurso um pouco vago Um pouco homicida demais Será que vocês não entendem? O que a polícia espera de chegar para começar a atirar a gente? Espera aí Não atira agora não Estou aqui para resolver Ah, achei Moscou, meu irmão E aí, galera Uh Também acho Sem necessidade Então, nesse prédio aqui em cima É no próximo prédio, na verdade Esse eu... Não Ah, sim É o que a menina me pediu Ah, sei o que é isso Parece do exército Que estranho Que exército você está vendo? Spider-Man Então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento Sim Quem está falando? Pergunta errada A pergunta correta é Você pode desativar as bombas que eu instalei? Ah, sim Se você me dá o código Com certeza E esse cara é misterioso, gente Não é ninguém mais Ninguém menos Que Taskmaster O mesmo cara que apareceu no início Do dia A dos Avengers E que está envolvido um pouco no pote do dia A Por isso se deu A coisa de que De Que esse jogo teria envolvimento com O Avengers O jogo do Avengers Já que também vai ter um Homem-Aranha lá Nós sabemos quando ele chega Provavelmente eu acho que no final desse ano Mas Ele vem aí E Por isso que se deu toda essa repercussão De que será que Esses Esses universos são legados Mas não estão Não posso deixar as bombas que eu tirem Pior que eu sou ruim Pera, eu estou indo Ui Pera aí Não Que saco Oh Ok Yuri Então Você estava certa É uma bomba É uma coisa horrorosa E eu não sei nem porque esse cara está fazendo isso Uma coisa também interessante Que tinham teorizado é que Nesse jogo ele está com Armadura E essas coisas completas Então Teorizaram que o jogo dos Avengers Veio antes Desse jogo Porque lá ele estava sem dinheiro E depois ele veio pra cá com dinheiro Cacete Pra fazer toda essa parafernália Tipo Explodir Tudo Cadê? Ai não Sobe aqui Gente Pera aí Eu dei minha vida É só subir Moço Foi Eu peguei bronze Que daninha Pelo tempo Foi Acho que foi pelo tempo Não tem problema Vamos embora Continuamos Eu trabalho com as bombas Mas você se concentra muito nos arremessos E isso afeta a precisão Isso é algum tipo de jogo doentio pra você? Com certeza Jogos são para crianças E eu sou um profissional E sou um pago comum Acho que seu cliente está jogando dinheiro fora É, é, é Eu também não sei quem é o cliente dele na verdade Mas vezes a informação é mais importante Do que dinheiro E eu aprendi bastante observando você Acho que talvez o cliente dele se estunei ali na verdade MJ O que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a porta que eu dei agora Cadê ele? Não sei Acho que você vai ter que ir à festa Para descobrir Vai ter uma festa? Pera, cadê? Onde é? Como sempre longe Mas não tem problema Uhul Por favor, que não tem nenhum crime no caminho até lá Provavelmente vai ter Mas eu não quero Vou focar ali E tipo assim Sei lá Eu me sinto muito Não é forçada Mas sabe No intuito de fazer E de resolver os crimes Sei lá A gente me imagina como um herói mesmo Tipo assim Ah não Tem que Tipo assim Tem que ajudar Não é tipo uma side quest Não é tipo uma side quest Não é tipo uma side quest E ela adorou a ideia dele trabalhar conosco Coitada dela Tentando ser forte para o filho Ela precisa de um tempo só para ela E ele precisa ver que a vida ainda vale a pena Também acho Também acho Oi galera Saudade de tio Ben Que eu nem conheci nesse negócio Mas tudo bem Espera aí Eu amo aqui Ninguém sabe quem está atirando Não sabe se atiram em mim Cadê Gente Será que vocês estão me vendo aqui lutando com eles Tenho que achar uma forma de eliminar os demônios de vez Para Para de atirar Porque vocês estão atirando não só em mim Mas em tudo que estão atrás Vocês estão errando Com todo o respeito do mundo Mas vocês são ruins de mira E Cheguei Quem falou em festa Que a vida dela chegou agora Eu só estou escutando a multidão Nesse momento eu não vi nada Preocupei Uau É uma festa de que? Ah, festa de universidade Ok Festa de Halloween Ah Verdade E meu traje está 100% Igual Porque é meu Olha Estão brigando ali Olha Já vi a terceira velha que eu vejo Tá Eu preciso achar um Vulture É isso? Um Abutre O Doutor Delaney está por aqui Eu tenho que encontrar ele antes de mim Tá Ele é um desses três Com licença Você é o Doutor Delaney? Ah Spider-Man Não há inimigo Não vá ver Não há inimigo Não há inimigo Não há inimigo É o que? Ah não É o que vai ser de mim Moço, por que você fez isso? Tá maluca? Eu não quero Não tenho reflexo Mas tudo bem Agora eu te vendei Nerf ou nada Ei, qual o seu problema? Levei uma semana para fazer o capacete Vidro? Eu preciso achar o Doutor Delaney Ele está em algum lugar da festa Quem é você? Homem-Aranha Você não tem muita vizinhança, Spider-Man? Ah, espertinho Tá, ele não adota o mistério Então tem um vulture E um lagarto Eu falei que era o vulture Porque ele está no meio da foto, tá gente? Não tenho certeza Tá Tá Foi mais fácil achar do que imaginei Quero ouvir vocês gritarem Aquele cara jogando doces Pode ser o Doutor Delaney Tenho que dar um jeito de subir lá Sim Pulando Não posso usar teias Como não dá para subir ali? Pô Agora você me pegou Eu posso tentar ir por aqui por trás Mas não sei se vai dar certo Não posso nem pular Eu esqueci, gente O que é aquilo? Quero ouvir vocês gritarem Ah, tá Fiquei preso Não, tô desboço Estamos de parkour Gente, é o quê? Peraí Eu vou bugar o jogo Que medo Realmente, muita gente Olha, o lagarto Oi, tudo bom? Ele é o lagarto, então Olha ali lá O lizard com o galéxio O lagarto da história da vida real é assim mesmo Que medo Quero ouvir vocês gritarem Olha o cavalo Olha o cavalo Moço Moço Olha só, é um spider boy Já que sou do dark inimigo Vamos sair do bravo e foi Moço, dá licença É, um spider boy Tem medo do meu sentrão? Aê Oh, oh O que é você? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu achei que era eu Tá maluca, moço O que é que você tá fazendo? Toma Ah, esse tipo de heterotópico Que estraga a festa Olha só que ele fez Sem necessidade nenhuma Vou matar um homem? Pô, tá vendo se esse idiota não tivesse me atrapalhado? Que susto Pelo menos achei que eram dois caras Pelo menos a música é boa Eu espero não tomar strike Woo Eu queria muito que tivesse festas de Halloween aqui Carnaval? Carnaval Mas ainda assim, eu queria Halloween Que é mais pop É só me falar o que querem Dinheiro Na minha conta Não são armas de verdade Volta, agora Bateram no menino Solta ele Vem aqui, palhaço Ok, quem não for da maca Eu recomendo a sair Nossa, eu te odeio O monstro do chicote Calma, amiga Eu vou tentar impedir que isso não aconteça Errou em onda Tá Mil perdões Joguei ele em cima de você Tudo bem? Sim Que bom Feliz Halloween Não sei como ele vai ser Mas é isso aí Não sei como ele vai ser, mas é isso aí Tchuk 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 Não sei como ele vai ser Deu a desmistir que não foi o meu melhor momento Onde levaram o Delane? Onde levaram o toldo? Onde levaram o Delane? Onde levaram o Delane? Onde levaram o Delane? Onde levaram o Delane? Quem... quem são vocês? Ok, não se preocupe, o grande chefão está aqui. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Jesus. A resposta é sempre Cristo. Uma das coisas que a gente percebi do trailer do Miles Morales para esse jogo é um polimento dos efeitos especiais. Não falando que desse jogo é ruim, não, porque acho que envelheceu muito bem. Mas é um jogo que o polimento do Miles está muito bonito, dos efeitos. Então eu não sei se vai estar com um polimento wow, que nem eu vi no trailer no Playstation 4. Acho que talvez do R$ 5 venha, mas é isso. Não! Não! Meu Deus! A palhaçada acabou! Boa! Boa! Quem vai atirar? Pode me atirar. Vai! Por que você jogou a granada? Tá maluca? Limpou o BRUSH! Atira, vai! Atira-ai! Atira! Eee... Eu tinha um negócio de pegar aqui... Vambora! Ah, pera, me prendi. Bom, você durou tempo demais também. Vambora! Ahn... Caridade de choque. Ah, sei. Ih, eu acho que foram todas. Tenho que achar o Gui. Ahn... 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 Acabou, gostoso. Capau. Vambora. Acho que foram todas. Tenho que achar o Gui. Meu anjo? Não, civilizada, civilizada, por favor, na porta, na porta. Eu sempre vou falar, gente, mas esses closes de tela de carregamento são incríveis. E ninguém pode mudar a minha concepção deles. Para de fazer isso com o povo, eles acabaram de ser sequestrados, eu lembro deles. Menina, a mulher bateu no cara. Para, gente! Eu não posso, eu não posso, é, eu já falei isso, eu não posso bater neles, tá que eu joguei o meu, para sim. Fica no chão. Ai, meu Deus. Olha que pessoa escrota. Esse cara de novo não. Menina! Sai, uma-aranha! O que eu lhe fez com essa gente? Ele, sei lá. Vambora! Eu também queria conseguir me carregar nas costas dele, mas eu não vou questionar. Yuri, preciso de ajuda. Eu também. É, fui eu. Teve. Te explico depois. Mas agora preciso que você encontre o doutor Morgan Michaels. O Martin Lee vai atrás dele. Entendido. E agora a gente vai ter que ir atrás de outro cientista, porque ele está rodando e nem a gente sabe porquê. É uma boa pergunta. Acho que eu pesquiso a Dorchester desse projeto Bafo do Diabo. Você achou ele? Sim e não. A Saber disse que ele está protegido em um abrigo em algum lugar da cidade, mas não querem me dizer onde. Achei que vocês estavam trabalhando juntos. Ah, então pelo menos toca a Saber, né? Tá legal. Eu tenho uma ideia de como achar ele. Eu te conto o que eu vou falar. Toca a Saber está com Deus. E assim, meus amores, nós vamos terminar a gameplay de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui. Não se esqueçam de deixar o like. E se vocês estão curtindo, deixe um comentário. E se você é novo aqui, se inscreve no canal, porque você está até o final. Não! Não vai me atrasar de todo o vídeo. Deixe o like, como sempre. Se inscreve aqui, já falei. Mas siga a gente também nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do vídeo. Tanto no Insta, quanto no Twitter. E no Discord, a gente tem uma comunidade ótima. E se vocês quiserem, passa lá, dá uma olhada, conversar com o povo. Recomendar séries, jogos, filmes, etc. Só dá uma olhada lá. Muito obrigado pelo apoio mais uma vez. E até a próxima, aqui comigo, em Marvel, Spider-Man. Beijão! E até mais!